Estamos aqui de volta, terça-feira, hoje, 5 de janeiro do ano de 2016, dia do seu direito. Entra ano, sai ano, mas a gente está aqui, ó, garantindo o seu direito, lutando para a gente entender um pouquinho, para a gente se defender aí de um país chamado Brasil. Quem está aqui com a gente é o doutor Marcos Edwagner, advogado, nos orientando sobre assédio moral, preconceito, se você passa algum constrangimento, está sendo humilhado, não só no ambiente de trabalho, de repente, será que dentro de casa, alguma humilhação pode ser considerada assédio, Luquinha? Pois é, já a gente vai falar sobre isso, né? Manda um abraço especial para o Carlinhos, que está assistindo a gente aqui, o nosso programa. Bora conversar com a Eliana, aqui de São José dos Campos. Boa tarde, Eliana, tudo bem? Olá, tudo bem, boa tarde. Vamos conversar, vamos lá. No meu caso, foi o seguinte, eu sou estudante de engenharia. Sim. E teve uma professora que eu achei que foi um pouco perseguição. Na primeira prova, como a gente é trimestral, a gente tem três provas. E ela sempre me mudava de lugar, me colocou na primeira, provavelmente na segunda carteira próximo dela. E aí ela simplesmente, na segunda prova, eu estava com cólica e eu estiquei a barriga e ela simplesmente me acusou de estar colando do colega do lado, só pelo fato de eu ter esticado a barriga. E eu expliquei para ela que eu não estava colando porque ela tinha me colocado na primeira carteira. Aí eu fiquei constrangida porque o pessoal da sala, todos começaram a rir da minha cara e eu simplesmente falei para ela, se você quer a prova, saí da sala porque eu me senti envergonhada. E aí ela comentou depois com o pessoal da sala que ela falou assim, engraçado, essa menina tem contato com o Chico Xavier, porque na primeira prova ela foi muito bem e agora ela não fez nada. Mas como que eu iria fazer alguma coisa, sendo que eu estava com dor, com vergonha e fiquei ainda com raiva. Entendi, minha linda. Vamos tentar ver aí de que forma você pode reverter essa situação. É possível, doutor? Até um pedido de desculpas dessa professora se realmente... Bom, em princípio a gente parte do pressuposto que a história é verdadeira. É verdadeira, claro. Mas assim, o professor tem uma coisa interessante, chama liberdade de cátedra. É difícil você tomar conta de 60, 70 alunos. É bom um aluno antes, se tiver algum problema, eles falam para mim antes. Ó, estou com um problema de um pai no hospital, eu estou com cólica. Aí você trata aquele aluno de uma forma diferenciada. Mas no caso dela, por exemplo, houve uma situação em que, segundo ela está relatando, foi comentado que ela tinha pacto aí, sei lá, contato com o Chico Xavier. Continuou essa situação, né? Então, se isso foi propagado do professor como forma de expor o aluno ao ridículo, aí sim pode tomar uma providência de conversar, de ver para que isso não volte a acontecer. Porque é difícil, eu falo com o professor, tomar conta de 60, 70 alunos. O ideal, o aluno fale antes qual o problema dele, o professor já está sabendo que aquela pessoa merece um tratamento diferenciado. Mas ela pode fazer um comunicado na diretoria? Sim, pode. Pode fazer um comunicado? Tem ouvidoria, tem para isso, para regulamentar as situações pessoais. A gente está falando de assédio, o preconceito, né, Luquinha? A gente recebeu, a gente separou umas imagens aí de um jogo do Barça, né? Foi recente, né? Olha que confusão, Salonji, bem recente mesmo. Durante esse jogo de futebol, a torcida do espanhol aí, né? O espanhol atacou os jogadores do Barcelona com vários insultos e uma das principais vítimas da torcida era o jogador Neymar. Toda vez que ele tocava na bola, o pessoal daqui bancado, ele imitava aí, o pessoal imitava um som de macacos. Terrível essas imagens. Uma tristeza, uma vergonha. Ninguém escapava. Na verdade, eles xingavam todo mundo. Mas a parte do Neymar foi a parte racial mesmo. Foi algo muito sério. E aí? É, isso é preconceito. Isso é preconceito. É inquestionável. Isso é um preconceito. É uma coisa que o estádio, o time deve ser punido. Como aconteceu no jogo do Grêmio aqui. Sim. De falar que o goleiro imitou o macaco, chamou. A moça foi identificada. O clube foi punido. Porque nós temos que educar. A sociedade, ela ainda tem muita coisa de preconceito. E se você não der uma forma educativa, você não consegue resolver. Eu posso chamar a polícia na hora? Por exemplo, eu estou passeando na rua, alguém me chama de alguma coisa que eu não gosto, eu me senti magoada, me senti, por exemplo, agredida mesmo. Sim, é crime. O preconceito é crime inafiançado. É inafiançado. Imprescritível. Então, assim, gente, está na rua, cada um tem sua vida, cada um tem sua escolha na vida, cada um tem seu caminho e temos que respeitar. Se ninguém está respeitando, se alguém não está respeitando e te coloca numa situação vexatória, na hora chama a polícia. Chama a polícia. Eu, para fazer um barraco, é dois tempos. Mas tem que chamar mesmo, né, Solange? Com certeza, né? Manda um abraço para o Oresto e a mãe dele, a dona Aurora, da Chácara Santa Helena, que estão juntinhos vendo aqui o nosso programa. Agora a gente atende a Larissa, aqui de São José. Boa tarde, Larissa. Boa tarde. Querida, pode conversar com a gente. Vamos lá. Então, o que acontece? Eu trabalho de presa, porque lá eu sou bombril, faço tudo. Sou registrada como auxiliar de ministrativo. Então, eu faço de tudo. E não sou valorizada por isso, mas isso é uma segunda questão. A outra questão é que uma outra funcionária que não faz nada, ela só sabe me humilhar, me ofender e todo chefe sabe. Foi feita reunião já lá, eles sabem disso e falaram, ó, se não parar com isso aí, eu vou ter que escolher uma das duas. Só que eles sabem o que acontece dentro da empresa. Tanto é que eu tenho uma lesão permanente no ombro, que esse estresse que eu estou sofrendo está doendo demais, eu não estou conseguindo ir trabalhar. Na semana passada, eu fiquei encostada uma semana. É, dá para perceber na sua voz que você está magoada também com essa situação e não sem razão, né, minha querida? Ou seja, ela está sendo humilhada pela colega de trabalho. Solange, o que tem de pessoas aqui falando sobre colegas de trabalho que são abusivos, de fazer fofoca, de falarem muito palavrão pelas costas? Muita gente aqui está falando isso, Solange, muita gente sofrendo isso. Inventar história. Inventar história também. E aí, doutor? Então, a empresa, ela tem uma hierarquia. Se você está sendo assediado pelo colega de trabalho, você tem que chegar no chefe, se não resolver, no superior dele, para dizer assim, ó, se essa situação permanecer, eu vou buscar o meu direito e vou buscar na justiça esse assédio que eu estou sofrendo. Falando, a justiça, no pior das hipóteses, ela serve para educar as empresas que não cumprem com as suas obrigações, principalmente no tratamento. No caso dessa nossa querida, né, dá a impressão que os chefes já sabem e não estão tomando providência nenhuma. Então, ela teria que buscar uma ajuda fora na justiça. Perfeitamente. Ou fazer uma notificação, dizendo, olha, eu não suporto mais isso. Entendi. A gente está sentindo na voz dela que ela está bem magoada mesmo. A ponto até, não sei, não sou médica tão longe disso, mas a ponto até da gente perceber uma depressão. Perfeitamente. A empresa é corresponsável por isso? Sim, porque se porventura surgir essa doença dentro do ambiente de trabalho, a empresa responde por essa doença. Minha linda, faz o seguinte, faça um comunicado para o seu superior, não resolveu o Ministério do Trabalho e Justiça. Não tem condição de contratar um advogado só. Não tem problema, Faculdade de Direito, Ordem dos Advogados do Brasil, Defensoria Pública, que ficam nos fóruns as defensorias, faz lá a sua reclamação, mas não deixa ninguém trepar em cima de você. Não é isso, Luque? Pois é. Mandar um beijo mais que especial para o aniversariante aqui do dia, a Thaís Rodrigues Cardoso, que sempre assiste o nosso programa. Deus abençoe muito você, viu, querida? A gente está falando de justiça aqui, e você que é consumidor, que se sente lesado no seu dia a dia, envia a sua denúncia. São centenas de casos resolvidos e vários acordos em andamento. Olha só. Você quer justiça em defesa do consumidor? Em dois anos, são mais de 100 casos resolvidos e diversos acordos em andamento. Sempre em defesa dos seus direitos. E você, consumidor, que se sente lesado ou injustiçado, envia o seu e-mail para cristiano.com.br. Toda terça, quarta e quinta, aqui na tela da Band. Oferecimento, Hispânia Tacadista, preço baixo, lucro certo e postos sete estrelas, em sintonia com a necessidade do cliente. Pois é, e a gente está aqui de olho. Amanhã vocês vão ver um caso aí, você que é a justiça. Eita, nós. Vamos ver se resolveu ou não. Bom, vamos até Taubaté com a Celina. Alô, querida, boa tarde. Muito obrigada aí pela confiança no programa, viu? Boa tarde, Sol. Boa tarde, linda. Adoro o programa de vocês. Amém, obrigada. São vocês que fazem, pode acreditar nisso. Obrigada, minha linda. Diga, linda. Deixa eu perguntar para você. Eu tenho um filho que ele teve um problema neurológico. Ele era vigilante do Banco do Brasil. E ele trabalhou dois anos no banco. Todo mundo sabia do problema dele. Tinha amigo dele lá que afastou dele, gostava dele. Teve gente que chamou ele até de bêbado, sabe? E agora ele está encostado no NPS. E eu queria saber se a gente pode fazer alguma coisa, não sei. Isso faz tempo que aconteceu, linda? Faz dois anos que ele teve. Faz sete meses que ele está no NPS. Ok, então. Bom, o filho que tem um problema neurológico foi acusado de bêbado dentro do ambiente de trabalho. Ele tem como provar que ele não é um bêbado, que ele tem um problema neurológico. Como é que a família pode se garantir? A família, ele pode. Isso aí é uma discriminação no ambiente de trabalho. É um bullying no ambiente de trabalho. É uma forma de você acabar lesando a honra, a imagem, a intimidade, a privacidade da pessoa, o que ela tem. E isso é passivo de dano moral na justiça trabalhista. A empresa é responsável por isso? A empresa é responsável. A empresa tem que ser responsável por tudo que está sobre os cuidados dela. E os funcionários também. Esses sete meses interferem, doutor, ou não? Não, não atingiu o prazo da prescrição ainda. Que é de? De dois anos. Ok, Lindona. Corre atrás do seu direito, sim. Vamos calar a boca aí de quem chamou o seu filho de bêbado, sendo que ele não é bêbado. E se fosse, ninguém tem nada a ver com isso também, né, Luquinha? Pois é, Solange. Vamos ajudar, ao invés de criticar, né? A gente vai mostrar para você agora de casa um depoimento de um funcionário que, depois de várias demissões, ele precisou trabalhar em dobro para compensar essas demissões, entrou em depressão e afetou até a sua vida com a família, familiar. Dá uma olhada. Houve uma época em que o banco demitiu. E ali começou toda uma sobrecarga de trabalho, porque quem ficou teve que trabalhar praticamente o dobro. Foi ali que começou toda essa coisa de assédio moral para cima de mim. Ficava triste, chorava constantemente, não dormia mais, não me alimentava mais. Irritabilidade, principalmente em casa com a minha esposa. Ou seja, essa cobrança excessiva, essa carga de trabalho excessiva, estava causando problema dentro de casa, problemas inclusive de relacionamento, né? Até que ponto a empresa pode ir? Até que ponto a gente deve aceitar? Bom, uma coisa que tem que estabelecer na empresa é a meta, para ela ferir lucro, para pagar todas as contas que ela tem. Claro. O segundo é uma coisa fora do normal, excessiva, exagerada, que a pessoa tem, e principalmente no Brasil, que uma carga tributária é excessiva, o trabalhador acaba saindo um pouquinho caro. Aí o que acontece? Manda todo mundo embora, põe dois, três para fazer o serviço de dez. Mas nós somos seres humanos com nossos limites. Então, a partir do momento que há esse excesso, essa cobrança, é lógico que isso reflete no lado pessoal, nesse caso, acabando tendo influência na família. É uma forma também que o banco ou qualquer outra empresa não tem o direito, na verdade, porque ela está assediando moralmente e passivo de punição. O Ministério do Trabalho tem algum tipo de fiscalização em relação a isso? Ele tem a fiscalização, se está registrado, se não está, mas ele não tem o controle de tudo. Então, tem que levar para conhecimento dele, para ele poder ter ciência do que está acontecendo, até para notificar a empresa. Não fica com medo, não, se você estiver passando por uma situação dessa, viu? Não fique com medo. Denuncie, porque não é só o seu trabalho, é só a saúde que está em jogo, né, Lu? Com certeza, só tem que denunciar mesmo. Não é um beijo especial para a Cleice, que está assistindo a gente, nossa querida amiga, né? E olha que interessante, apesar de serem gêmeos, dois irmãos nascidos em San Diego, nos Estados Unidos, nunca vão comemorar o aniversário do mesmo dia, nem no mesmo ano. Os bebês nasceram com poucos minutos de diferença, mas um deles veio ao mundo no último minuto de 2015, e o outro no início de 2016. Que lindo! A menina Jaylin Valencia nasceu às 23 horas e 59 minutos do dia 31 de dezembro, enquanto o seu irmão Luiz Valencia Júnior nasceu à meia-noite e dois minutos do primeiro dia de janeiro, de acordo com registros do hospital. Lindo demais, né, Solana? Carinha, né? Ah, mas complicou a vida dos pais, viu? Ai, judiação, né, gente? Bom, e a Caixa Econômica Federal foi autuada por propaganda enganosa. A gente conta para você no próximo bloco. Não, sai daí, mas agora tem um carinho tão especial, que a gente ama de paixão do pessoal de casa. Oi, Luquinha! Oi, Sol! Aí vai minha homenagem para você, dos diretos do Vale do Sul, para o seu programa, telespectadores e toda a sua equipe. Beijos! Amo vocês! Que Deus o abençoe! Tchau! Tchau! Tchau!